E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje temos uma novidade aqui de um carro novo meu que acabou de voltar pra casa. Pra quem não sabe, chegou recentemente no canal, eu tinha comprado um carro novo, tá ligado? Um carro onde eu ia treinar algumas manobras, um carro onde eu ia fazer as nossas trollagens aqui do dia a dia. E esse carro não é o Audi R8, mano. O Audi R8 aqui se tornou velho perto do carro novo do canal. Que no caso, o novo carro do canal, o mais recente aqui, é essa nave aqui, o nosso Chevetteira, mano. Isso mesmo. E o Chevetteira, mano, tava com esse cara aqui, que é o nosso amigo Juninho, bad boy. E o Juninho ficou um tempo com o Chevette aí, que ele falou, Mike, eu vou fazer uma surpresa pra você nesse carro, né? E cê mexeu ali na parte do motor, porque cê viu que eu não tava muito feliz, né? Que daí foi fazer um drift, né, Juninho? Naquele vídeo que a gente foi fazer um drift, ele tava fraquinho, né? Faltou um pouquinho de barro, né? É, tipo assim, não tava aguentando nem patinar direito ali o Chevetão. E o que que foi aprontado ali, Juninho? Cê vai mostrar que jeito pra galera aqui, né? Eu não vi ainda, eu não andei no carro. O Juninho só chegou aqui, rapaziada, fazendo uma leve demonstração da potência do motor, tá ligado, ó? Os vizinhos piram, mano. Mas nem fez barulho, porque o Chevette aqui, ó, não tá tão barulhento assim. Cês vão ver o jeito que ele tá. Eu sei que eu tô ansioso, mano, pra dirigir ele. Cê acha que eu vou gostar, né? Será que vai tá forte, mano? O mestre das adaptações. Mas que surpresa é essa que cê fez, Juninho? Cê vai ver. Sério, mano? Abre o capulho pra nós ver, Juninho. Abre o capulho pra nós ver. Vamo ver esse aqui. O que que ele aprontou ali, mano? Rapaz, a cor, só a cor cê já vai gostar, porque combinou já com a tua logo, já. Sério? Sério. Com a logo aqui, vermelha? Vermelha. Ô, louco, mano. Mike, cê vai gostar, véi. Ô, pela cara que esses caras chegou aqui aloprando, mano. Cê acha que é isso? Eu acho que tá meio bruto, né? Será que ele colocou o motor de Tesla ali, mano? Mas... Ah, de... 100% elétrico. Se tem uma coisa que ele não colocar é de Tesla, né, mano? Porque o Juninho gosta do motor barulhento. Então, eu já vou imaginando aqui o que que tem aqui, mano. Tá vendo ali a loucura que tá ali, mano? Tem uma maldade ali. Maldade ali. Motor de turismo. Motor de turismo. Mano... Tá pega, Juninho. Esse aqui, rapaziada, é o motor que tá no Chevette agora, mano. Mano, que tanto de mangueira, os negócios, bagulho. Dá nas, hein, tio? Foi o Tita que montou essa parte aí. Mano, sério? É, ele é bom. E deixa eu te perguntar, isso aqui é motor do que aqui agora? Que motor que daí tá aqui? Quantos cavalos? Cê sabe, mais ou menos, falar pra galera? Porque daí sempre fala, assim... Com o que tá lá dirigindo, daí eu já não sei que tem mais um cavalo, né? Um cavalo na boléia, né? Depende se tiver outro do lado também, aumenta, né? Aí aumenta. Ele é o motor de Santana 2000. Motor de Santana 2000, 2.0? É, aquele Santana Bola, sabe? Hum, rapaziada, esse é o motor, ó. Mano, olha o tamanho do carburador, velho. Não, detalhe, tá no carburador, esse motor não é turbo. Ainda, né? E a gente tava pensando aqui, né, Julinho? Em fazer isso, mas pra isso antes, acho que o certo é a gente dar uma brincada com o carro assim, né? Dar uma maciada no motor dele nessa forma e tal. Porque, rapaziada, o motorzão, mano, ficou chave. E o Chevette, mano, tá bonitão. Cês tão ligados que o Chevette aqui, ele é zica. Ó, a interna dele aqui só tá um pouco, né, rasgadinha. Já veio assim, né, mano? Mas cê vê que tem aqui, ó, todo acabamento feito em madeira. É um carro chique, mano. Olha aí pra cê ver, uma chave de roda ali, no fundo ali, né, sempre tem que ter. Tem espaço no banco de trás, dá pra viajar pra praia. Pega aí, Juninho. Toalha rosa. Hã? Toalha rosa, mano. A toalhinha ali. Ó, a parte mais legal desse carro aqui é a buzina, né? Ixi, não tem mais buzina, não. A buzina é aqui, ó. Parou de funcionar? Parou, vê. Sá que queimou? Ixi, passou vergonha, hein? Mano, vamos dar uma ligadinha aqui pra nós ver. Tá engatado? Vamos desengatar aqui? Tem que pisar no freio e colocar no P. Vamos ver. Colocar no P aqui. Acho que agora tá no P, hein? Ó, acelera. Vamos ver se funciona a buzina. Acho que a buzina parou mesmo, hein, velho? Nossa, mas é o barulhinho, velho? O louco. Pô, ele tá com o vão 15, hein, mano? Barulho de carro, de verdade. Pode dar uma acelerada aí pra lá ver. Acelera forte. Aí, rapaziada. Ó o cheveteira. Mano. Pô, ele tá com o jeito forte, hein, velho? Olha isso, rapaziada. Acabou a gasolina? Acabou. Eu vi que tava puxando um monte. Ué, rapaziada. E agora? Rapaziada, vamos fazer o seguinte aqui então, mano. Acabou o álcool aqui, tá ligado? Mas agora a gente vai encher o tanque aqui do cheveteira. E vamos sair com ele aqui na rua. Vamos fazer um teste, mano. Vamos ver o que que eu vou achar aqui do carro. Na minha opinião, já parece que tá muito mais bruto. Então, o rolezão vai ser pancário, mano. Fala pra você, dá pra ir pra longe que você mete agora, né, pessoal? Dá pra ir pra longe, levar umas interesseiras juntos. Pensou o bicho fortão, mano? Ah, moleque. Ô, Julinho, não vai ter jeito, mano. Vou ter que pegar uma Smirnoff que tem ali dentro ali e colocar no tanque. É verdade. É. Vou fazer isso, rapaziada? E aí, a gente volta aqui pra testar esse negócio, né, mano? Vamos fazer os corre aqui agora pra gente sair daqui de casa e testar o cheveteira, que voltou pra casa já em grande estilo, né? Já tem que voltar causando. Aqui tem um quartinho na casa, nessa casa que eu tô morando agora. E olha ele, mano, que sinistro, rapaziada. Olha ele, que sinistro. Mano, eu vou acender aqui, olha que escuro, mano. Olha isso. Tem várias coisas guardadas aqui, tá ligado? Eu acho que eu não tenho coragem de descer aqui à noite. Não, mano, vamos ver se tem um galão aqui pra gente ir lá no posto, né? Pra conseguir o álcool ali pro chevetão. Olha aí que beleza, ó. Arrumei um galão. Aí sim, ó. Aí o cheveteiro vai funcionar. Achei um galão aqui, ó. Fala aí pegar um álcool ali. Olha aí. Compramos o álcool. É o galão que tá sujo, tá, rapaziada? Não é que é o fundo do álcool é dessa cor, não, né? Senão os caras vão achar que o álcool tá de uma cor no fundo e em cima de outra. Mas vamos encher aqui. Pra daí sim, vai fazer o primeiro teste, né, Juninho? É. Porque, mano, ele tem que... O cheveteiro ainda tem que causar uma ansiedade, né, velho? Tem. Tem que ter um suspense, né? Acaba o álcool, né? Tem que ter esse suspensinho, rapaziada. Vamos ver como que ficou ele nesse motorzão aqui agora. É, rapaziada. Vamos sair daqui, ó. Mano, tá... Ô, que que foi isso? Caramba. Tô louco, Juninho. Tô falando pra você. Ô, ele tá forte, hein, viada? Nossa. Vai devagar, viada, né? Agora mudou. Mano, tá outro carro, rapaziada. Vamos sair daqui de casa. Vamos ver como que tá o nosso chevetão. Bora lá. Moleque, mas ele tá bruto, hein, velho? Tá bruto. Agora que bora. Olha aí, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vamos abastecer ele. Vamos deixar o tanque descer. Cheveteiro é pela primeira vez, hein, Juninho? Ele vai levar pra dar uma lavada também. Nossa senhora, o freio tá muito ruim. Tem freio. Tem freio, não tem, né? O mesmo freio de quando eu comprei ainda. Eu tenho que dar um calento... Aí tá feio. Aí, cara aí. Nossa, o engatou a ré aqui, ó. Que louco, mano. Vamos ver. Bom, vamos passar no posto ali, rapaziada. Pra nós encher o tanque. Que como a gente colocou pouco álcool, eu acho que tá dando um pouquinho de falta, mano. Bom, vamos encher o tanque dele. Rapaziada. Estão saindo aqui do posto do rosto. Vocês podem ver que já tá rodando mais liso, tá ligado? É, o chão tá bravo, hein, mano? O cara já mandou... O cara já tá mandando salva ali, Juninho. O cara tirou a onda, mano. Juninho, eu quero testar isso aqui lá no lugar de drift lá, hein, mano. Onde aí foi a primeira vez, hein? Ó. Te grita, hein? O pessoal ali já tá mostrando o dedo, hein, ó. Invejoso, né? Tem uns tiosão invejoso, né? Aqui o pessoal que tá no carro ali, manda tchau, né, mano? Eu não sei ver a diferença. Invejoso de um lado, pessoa de bem do outro, né? É verdade. Tá vendo que o carro é meio que o carro tem que acelerar? É complicado, viu, rapaziada? Complicado, hein? O cheveteiro aqui tá dando rasa. Agora vamos ver se o pessoal ali vai esperar do outro lado, né? Ó, se não esperar, não tem freio de bom aqui não, rapaz. Nossa, aí, mano, ele tá sendo fuçado. Vamos ver. Ficou louco! Vai no freio, caralho. Dá uma pega, gente. Nossa, o freio joga ele lá pro lado, mano. Dá uma pega, tio. Ô, ficou bruto, hein, mano? Só a primeira aqui que tá meio ruim de entrar. Olha só o carro legal, assim. É só desligar, né? Engantar. Aí, ó. Ó. Chevette tem os macetes, né, gente? Já prendi o macete do meu, né? Chevette sem o chevette. Entendeu? Pra engatar primeiro aqui, rapaziada, você tem que fazer o auto-stop, sabe aqueles caras que você para no trânsito, que desliga o motor? Que desliga o motor? Ó. Mano. Ô, bichão tá bruto, hein, velho? Aí, rapaziada. Tá forte, mano. Você tem que tomar cuidado que o freio dele tá muito ruim, mano. Vocês não têm noção. É que o motorzinho dele é fraco. É, então. Agora o motorzão fica sem freio. É, é o motor que veio nele, tá ligado? Aí, ó. Não tem que dar uma businada, mas o mano não conseguiu. Vem, ó. Caralho, Juvim. Mano. O gileteiro tá forte, hein, velho? Tá dando um soco. Tá dando um soco, hein. Ó. Tô louco, rapaziada. Esse soco é força. Nossa, esse freio aqui, ele trola, hein, mano. É, agora tá no botão da mão? Também, né, pra ajudar, né. Esse freio aqui, ele trola, ele joga o carro pro outro lado, mano. Por que, Juninho? Ele freia só numa roda? Roda. Olha lá, primeira, tá foda de entrar, rapaziada. Ó, segundo dia ele vai. Nem foi segundo dia. Foi também, ó. O câmbio é o mesmo, né, mano? Que tava, né? É o mesmo. Vai ter que colocar um S-Tronic. Vai ter que colocar um S-Tronic. Esse S-Tronic aqui, Juninho. Sequencial? Aham. Aí, o bichão joga, hein, velho? Claro. Tem que tomar cuidado, rapaziada. Ele tá jogando muito, tá ligado? Tá jogando bastante, mano. O bichão tá monstro, mano. Deixa eu ter que passar aqui, ó. Pode sair de marcha leve. Aqui, eu já vou ter que jogar o macete já, Juninho. Ó, aqui não tem jeito, Juninho, ó. É engatar a primeira, tá ligado? Ó, a primeira engata. A gente desliga. Rapaziada, porque, mano, Tem hora que eu tava sofrendo, tá ligado? Em segunda ele até vai, mano. Mas queima muito embreagem, dá dó, tá ligado? Dá dó, mano. Olha, dá um soco, mano. Tá bruto, mano. Tá bruto, sério mesmo. Ó, não dá enxerga, mano. Ó, saiu de lado. Ah, pega, mano. Galera. Ó o freio. Louco. Ele freia atrás? Só na frente. Nossa, mas por que que ele queima pneu desse jeito? Ele freia de uma vez e queima. Tá louco, mas travou pra caramba o pneu ali. Ô, louco, Juninho. Rapaziada. Não sei se tem ideia da força ali, só. Mano, já sai jogando, né, velho? O cara lá na frente já entrou em choque, já. Cê é louco, mano. Bruto, hein, mano. Bruto, rapaziada. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos dar mais um olhãozinho aqui, tá ligado? Vamos fazer os ajustes nele. O bichão tá agressivo, moleque. Tá agressivo. Cê é louco. Top, mano. Ô, freio. O freio, rapaziada. O freio é cabuloso, mano. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ajustar também nele. Deixar o bichão zica, tá ligado? Mas... Lá sem palavras, né, ficou... O bichão ficou monstro. Rapaziada, testamos aqui o chevetão. Juninho, ficou monstro, mano. Cê é zica, mano. Obrigado pela força, mano. Rapaziada, vou deixar o canal do Juninho na descrição do vídeo aí. Se inscreve lá. E, mano, cheveteira tá de volta. E a gente vai fazer mais ajustes nele ainda. Então, o projeto não acabou. A gente tá no começo, praticamente. Porque tem muita coisa pra gente fazer ainda. Tá aí a nave, né, mano? A nave zona aí. Top, tá ligado? Isso aqui vai trolar. Bastante interesseiro ainda. Junto ali, ó. Com o Aldizera. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí, geral, que tá acompanhando. Deixa aí nos comentários ideias de vídeo que vocês querem que eu faça com o cheveteira. Que eu vou tá lendo o comentário aí de todo mundo. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui! Fui!